Eu nem acredito que esse vídeo tá aqui no canal. Pode ser essa chamada? Oi, gente! Finalmente eu trouxe o vídeo tão esperado de poses, as melhores poses pra vocês fazerem nas fotos. Na verdade, são as minhas poses favoritas, que eu acho que sempre funcionam, então eu trouxe a dica aqui pra vocês. Seguinte, é só você olhar lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me segue aqui, é arroba virocha, tá aparecendo aqui na tela. Eu tento fazer o máximo de poses diferentes, mas acaba que se você olhar bem ao certo, tem umas poses que se repetem, uma perninha que tá sempre ali, entendeu? Um ângulo que eu acho que sempre me favorece, pra quem não sabe, eu sou baixinha, tenho 1,62, então se você aí tem mais ou menos a minha altura, um pouco menos, um pouquinho mais, você quer parecer mais alta nas fotos, pega essa dica que eu vou dar pra vocês nesse vídeo, tá? E também várias outras dicas que valorizam outras coisas, mas também tem poses que não valorizam nada. É só porque as poses são divertidas, né? Aí a gente faz também. Então, vamos lá! A primeira pose eu vou chamar de V invertido, mas vocês vão dar nomes às minhas poses também aqui nos comentários, tá? Então vão deixando aqui um nome pra cada pose. Vocês estão vendo aí que tem várias fotos que eu sempre deixo essa perninha pra frente, pode ser a esquerda ou a direita, tanto faz, mas essa perna pra frente dá uma impressão de que você é mais alongada, sabe? Ela prolonga a sua perna. Então é por isso que quase sempre eu tô colocando uma perna pra frente, pra parecer que eu não sou tão baixinha assim. Tanto é que várias pessoas quando me encontram pessoalmente perguntam, meu Deus, é só isso, mulher? Tu é deste tamanho? Aí eu falo, ô mulher, no dia do bazar que eu fiz um bazar, gente, vocês não tem noção não, do quanto que eu vi isso, ninguém falava nem oi, falava, vale como tá baixinha, falei, ô friend. É, é o que tem, tá bom? Eu tô com... Mas funciona, cara, tenta aí. Agora sim, pra complementar essa e todas as outras poses que eu vou mostrar pra vocês, o truque é sempre pedir pra alguém tirar foto de baixo. Vocês estão vendo aí a diferença de quando a foto é tirada de baixo e de quando ela é tirada da altura dos olhos. É claro que cada proposta de foto é diferente, nem todas as fotos você vai precisar pedir pra pessoa tirar de baixo pra cima, mas se você quiser parecer um pouco mais alta, então as proporções elas ficam bem diferentes de quando você tira a foto de baixo e de quando você tira a foto na altura dos olhos. Ah, essa posezinha da perna do V invertido, você pode deixar as suas mãos onde você quiser. Então pode colocar a mão no bolso, você pode colocar... Porque o bom dessa pose é porque dá uma quebrada, entendeu? A silhueta aqui da sua cintura com o seu quadril, ela já dá uma quebrada, já fica totalmente diferente, já dá uma cinturinha a mais também. Então você pode botar ou a mão no bolso, ou você pode segurar um celular, você pode botar a mão no cabelo, você pode variar a sua mão. O que importa é ela ficar o mais natural possível. Vocês estão vendo aí a diferença de como o ângulo altera totalmente as proporções, e eu amo isso, eu amo essa percepção que você pode ter em cada foto, em cada ângulo, em cada lugar. Então treina aí, testa pra você ver como dá certo. Agora essa segunda pose, é a pose de mulher rica e fina, que tá com todas as contas pagas, entendeu? E ainda tá sobrando dinheiro pra fazer umas comprinhas a mais. Eu gosto de dar essa cruzadinha na perna, mas, obviamente, que vai ficar uma proporção diferente da pose que eu mostrei anteriormente. Mas você pode também, pra complementar a pose, colocar as mãozinhas assim, ó, entendeu? E olhar por cima, entendeu? Você não pode olhar pra câmera, você tem que olhar, ó, como se nem tivesse visto. Entendeu? Ó, aqui pra cima, pra cima, queijo pra cima. Eu amo fazer essa pose, sempre que eu tô com um look um pouco mais alinhado, porque é óbvio, gente, que a pose, ela tem que condizer com a locação, ela tem que condizer com o look, tá? Então, não pode ser algo assim, aleatório. Óbvio que, se você tiver aí no começo, querendo descobrir, vai fazendo na frente do espelho. Às vezes, você vai fazer uma pose que não vai combinar tanto com o lugar, tanto com a roupa. Mas, o mais interessante é que, converse. Que tudo converse. Então, quando você tiver assim, com seu vestido podre de chique, sabe? Com aquela sua blusa gola alta, com aquela sua batinha de renda, entendeu? Com seu escarpão, aí você faz essa pose de cruzar a perninha e colocar a mãozinha aqui, ó. Mãozinha da soberba. Imagina se eu fosse rica mesmo, hein? Como diz a minha amiga Joyce, eu ia ser um nojo. Eu ia ser nojenta demais. Não, ainda bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Peraí, deixa eu pegar a cola. Mas, tanto essa pose da perninha cruzada, quanto a pose da perninha do V invertido, as duas te alongam um pouco mais, sabe? Porque elas colocam a perna mais à frente do seu corpo. Então, sempre peça pra pessoa tirar a foto de baixo, pra você ver se você gosta ou não, tá? Porque, às vezes, a gente fica parecendo com a perna, mesmo perna de pau. Então, você tem que ver se você gosta. A terceira pose, ela não tem muito a ver com ângulo, nem pra te alongar, nem pra te achatar. Mas é uma pose chateada. Tô chateada. Meu marido derrubou meu sorvete. É uma pose assim, que você tá abalada. Por quê? Porque você vai sentar num batente. Batente? O povo fala batente? Eu falo batente. Batente, degrau, mesma coisa. Você vai apitar a mãozinha no queixo, você vai fazer uma cara de arrasada. Entendeu? É isso. Essa pose é, geralmente, pra quando você tá com os looks mais descolados. Vocês tão vendo aí que eu tô com um coturno, ou se eu tivesse com um tênis, também ficaria super condizente. Mas imagina eu fazendo essa pose com salto. Não iria ficar muito legal, entendeu? Então, é uma pose super descolada, pra variar também no seu feed, pra você não ficar só com as fotos em pé, em pé, em pé, em pé, em pé. Então, faz uma fotinha sentada, assim também. Bota a mãozinha no queixo, faz uma carinha de arrasada. Você também pode fazer a mãozinha assim, ó. A bochecha vai ressaltar. Se você não quiser evidenciar suas bochechas, não faça isso, porque a bochecha vai ressaltar. Faz uma cara de que tá arrasada mesmo. Vai dizendo aí uns problemas, amor. Vai dizendo aí. Tem que ser problema obesta. Não vou falar de problema sério, não. Não tinha peça do tamanho que eu queria. Eu sempre procuro as peças mais caras na loja. Eu tenho o dedo podre. Não saiu vídeo novo no canal da Vitória, mas eu vou assistir os anteriores. Olha aí. Um monte de situação triste pra você fazer essa pose. Então, mentaliza, incorpora e vai. Tem a pose voadora. Entendeu? Que é o que você abre os braços e vai. Gente, eu tenho tanto dessa pose no meu Instagram. Eu tava olhando agora, selecionando umas fotos pra mostrar aqui pra vocês. E eu vi que eu abro os braços pra tudo. Por quê, amor? Tudo, tudo. Ó, vou botar aqui na tela. Um monte de foto da pose voadora. Tudo eu tô assim, ó. Com os braços abertos. Mas sabe o que que eu gosto? Se você tiver com roupa ampla, vai valorizar as mangas da sua blusa. Entendeu? Se você tiver com aquela bata maravilhosa. Se você tiver com a roupa mais justa, vai evidenciar também a sua cintura. Um pouco mais, entendeu? Mas essa é uma pose pra ficar espontânea. É uma pose que você faz andando, geralmente. E é isso. Eu adoro essa pose, gente. Mas eu faço em lugares abertos, tá? Se você tiver, sei lá, dentro de uma casa, não vai abrir os braços não, que vai ficar estranho. Faz quando você estiver em contato com a natureza, entendeu? Numa rua, passeando. Você tá muito feliz. Você tá tão feliz que você não consegue conter e você abre os braços. Eu adoro fazer essa pose. Olha, se vocês fizerem algumas dessas poses, algumas dessas poses? Se vocês fizerem qualquer uma dessas poses, postem e me marquem, tá? No Instagram que eu quero ver. Ah, é! Usem a hashtag. Boa! A gente tem uma hashtag que tem um vídeo no canal explicando qual eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que é Vê Meu Look Vi. Nessa hashtag a gente interage. E por último, mas calma, que eu posso gravar uma parte 2 desse vídeo, tá? Só preciso saber se vocês querem, me deixem aqui nos comentários. E também deem muito like nesse vídeo, que eu gravo uma parte 2 pra vocês. Vamos dar a meta? 30 mil likes. 30 mil likes. A gente tá subindo a meta, entendeu? Vocês estão percebendo, né? Eu amo fazer essa pose, que é uma pose que você junta as perninhas, se você estiver com a bolsa, você segura na bolsa e você dá uma inclinadinha pra frente, entendeu? Geralmente sorrindo, ó. Fazer essa pose séria. Não vai ficar muito legal. Essa é uma pose alegre. Essa é uma pose de que você tava rindo tanto que você se inclinou pra frente. É uma pose que você tá muito, muito, muito feliz. É bom pra mostrar o seu look inteiro, a composição. E eu acho que essa pose achata um pouquinho. Dependendo da lente que você usar, que aí já é um outro assunto, ela pode te alongar um pouco mais se for uma grande angular. Falei certo? Falei certo. Mas dependendo da lente, ela pode te achatar um pouco mais. Mas de celular, eu acho que não achata não, né? Então, se vocês tiverem, façam com o celular que vocês tiverem nas mãos, que dá tudo certo. Essa pose... Como é que a gente vai nomear ela? Gente, eu amo fazer essa pose. Diz aí. Pose... Achei 10 reais no chão. Pode ser? Tá boa, né? Não. Achei 10 reais no chão. Você tá como? Você tá muito feliz. Você tá muito feliz. Então, junta as perninhas, essa pose também combina. Ó, uma notícia boa. Essa pose combina com tênis, com salto. Entendeu? Eu acho que fica bom pros dois aí. Só pra finalizar aqui, o negócio, gente, é ir treinando. Tá? Muita gente pergunta, Vi, você não tem vergonha de fazer isso na rua? Gente, eu sou míope. Eu não enxergo. Então, essa vergonha não passa. Se a pessoa tá olhando, se a pessoa não tá, eu não tô nem vendo. Mas, eu já faço isso há muito tempo também. Então, às vezes, quando dá uma vergonhinha assim, eu penso, rapaz, eu não conheço nem essa pessoa. Nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida. Ou então, se eu conheço, é meu amigo. Entendeu? Não tem problema nenhum. Mas, essa coisa da expressão corporal, a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, o meu conselho pra vocês é, fiquem na frente do espelho, parecendo uns loucos, quando vocês estiverem sozinhos. E fiquem treinando, sabe? Porque, essa coisa de conhecer o seu ângulo, de conhecer como é que o corpo funciona, posicionado na frente de uma câmera, é muito importante. E se você tá preparado, assim, por trás das câmeras, quando você chega na frente delas, é muito mais fácil. É muito mais prático. Até porque eu sei que nem sempre você tá fotografando com uma pessoa que você é muito íntima. E aí, você fica com mais vergonha. Então, esteja pronto, coloca uma música, começa a dançar, paga de doido mesmo, e vai. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. se vocês gostaram, vocês já sabem o que é que tem que fazer, né? Clique em gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, que a gente tem vídeos semanais aqui. Também confere a playlist de fotos, que tem várias outras dicas de fotos aqui no canal. Tem dicas de looks, tem dicas de várias coisas. Então, volta aí pra ver os vídeos anteriores. Me segue no Instagram, que é arroba virocha, tá aparecendo aqui na tela. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, tá bom? De verdade, muito, muito, muito obrigada. Muito feliz com essa nossa proximidade. Um beijo, e até a próxima. Tchau! Nem vai ter nada no final. Não sei, eu tô na dúvida desse cabelo. Se ele tá falando que ele é certo. Achei, fica mais bonita assim, mas vou... Vamos gravar tudo de novo. e aí E aí E aí